Ele pegou Baca, quarta parte. Amadeu, o que está fazendo? Lei, ordem e companhia. Dilma e Baca, advogados. Não, 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 Amadeu, eu cometei um engano. Advogados, do plural, somos dois, ora. Sim, sim, vamos corrigir. Ele pegou Baca, sócio. Versão brasileira Herbert Richards. Bom dia, Elfigo. Meus parabéns, sócio. Eu nem sei o que dizer, doutor Nilma. Doutor Nilma, não, nunca mais. De agora em diante, Elfigo e J. Henry entre nós. Afinal, você é o meu sócio, hein? Nilma e Baca, lei, ordem e companhia. Vem cá. O que é isso? Ora, não fique aí para parar o corte. É o que se faz quando inauguram pontos, não é? E você está inaugurando uma nova carreira. Isso é muito mais importante. Vamos, corte. Linco foi o maior advogado, não foi? Melhores votos de quem o admira? Não, não, não fui eu. Vamos, corte. Vamos, corte. O que é isso? O que é isso? Jason! 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 Não importa o que haja, nenhum ruído. Fique bem quieto. Promete. Fique bem quieto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.